Acompanhamos a fala dos senadores Alcir Lucas, agora falando o senador Alan Rick. Pois é, vou se acompanhando aí o debate entre os senadores na sessão de ontem, 7 de novembro, da Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovada a reforma tributária, como foi enviada pelo governo Lula, porém com algumas modificações. Em instantes começa a sessão plenária do Senado Federal, onde deve ser analisado essa reforma tributária do jeito que veio da Comissão de Constituição e Justiça e acredita-se que será aprovada. A maior parte dos discursos parlamentares que nós ouvimos é vai ser ruim para o meu Estado ou vai ser bom para o meu Estado? Esse foi um posicionamento bastante criticado pelo ex-presidente Bolsonaro em suas redes sociais hoje, porque nós não temos que pensar apenas na nossa região, apenas no nosso Estado, apenas na nossa cidade. Nós precisamos enxergar o Brasil como um todo. De nada adianta tomar medidas ou decisões que beneficiem um Estado em detrimento de outro. Não adianta um Estado produzir demais se outros Estados não tiverem condições de consumir aquilo que se produz. Continue assistindo a fala do senador Alan Rick. O governo pode aumentar impostos de maneira deliberada. Quero parabenizá-lo também pelo modelo adotado na partilha do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. 70% FPE, 30% população. E agradeço pelo acolhimento das nossas quatro emendas. A do imposto seletivo gradual, incidência maior sobre produto mais nocivo, incidência menor sobre produto menos nocivo. A isenção do imposto de importação sobre aquisição de bens de capital, tão importante para as nossas indústrias, para quem investe, quem gera emprego. A nossa emenda 493, que trata do tratamento específico, né? A chamada emenda do turismo, que congrega todo o segmento do turismo brasileiro tão afetado na pandemia. E que gera tanto emprego, não só nos restaurantes, bares, hotéis, agências. Mas gera emprego numa cadeia enorme da economia brasileira e que teve de vossa excelência a sensibilidade necessária. E a emenda 156, acatada na forma da emenda 601 do líder Efraim, que trata do princípio da cooperação. Estava aqui conosco ainda há pouco o deputado Jerônimo Gergui, um defensor, líder Efraim, deste princípio, facilitando a relação tributária, alcançando o máximo de eficiência, o mínimo de atrito, reduzindo os custos, maximizando os resultados. Eu venho aqui defender, senador Eduardo Braga, a nossa emenda 286, a emenda do emprego, defendida pela Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços, Turismo, que gera um crédito presumido do IVA, do IBS, CBS, para quem gera mais emprego no Brasil. Nos dando mais justiça fiscal para quem gera mais emprego. É o famoso ganha-ganha. Obviamente que há toda uma discussão previdenciária sobre imposto de renda, incidência e tudo mais. Que eu entendo a posição de vossa excelência. Mas não poderia deixar de defender esta emenda aqui. E claro, o Brasil precisa dar uma resposta urgente à sociedade. E cabe a nós, definitivamente, votar uma reforma tributária. Chega da gente atrasar esse tema tão importante para o Brasil, chamado por muitos, até de mãe de todas as reformas. Mais uma vez, parabenizá-lo, a condução do presidente Davi Alcolumbre, sempre com muito brilhantismo, num debate que, certamente, o Brasil inteiro espera a definição. Muito obrigado à nossa defesa da emenda 286. Muito obrigado. Acompanhamos aí a fala do senador Alan Rick, do União Brasil, do Acre, sobre a reforma tributária. Lembrando que você está acompanhando a reprise do debate que aconteceu ontem na Comissão de Constituição e Justiça. E dentro de instantes, estaremos ao vivo com o debate que deve acontecer no plenário do Senado Federal. Vamos ouvir o senador Sérgio Moro. É sempre muito complicado. Obrigado.